Olá, você já parou para pensar como a nossa saúde e nosso bem-estar estão interligados com a saúde e com o estado do nosso planeta? Já pensou, por exemplo, como a poluição do ar, da água, do solo, dos alimentos afetam nossa saúde? Ou ainda, como as mudanças no clima, as variações secas, as inundações, como elas nos afetam? Pense como dependemos do ambiente para várias coisas, para alimentos, para remédios, para água limpa, para regulação do clima. E, no entanto, o nosso planeta tem sido drasticamente afetado pela ação e pela presença do homem. O crescimento populacional explosivo, as cidades e a urbanização, a produção agrícola, muitas vezes feita sem cuidado, o desmatamento, a poluição, o uso de produtos químicos, plásticos, petróleo que vaza, tudo isso tem afetado dramaticamente o nosso planeta. E isso, por outro lado, nos afeta de volta, num ciclo que poderia ser virtuoso, mas que tem sido muitas vezes vicioso. É sobre essas múltiplas relações entre a ação do homem, a saúde, o bem-estar humano e o estado do planeta que trata o que costumamos chamar de saúde planetária. Neste canal, apresentaremos uma série de vídeos sobre saúde planetária, ações, pesquisas, iniciativas do Brasil e do mundo, mostrando que é possível uma ação diferente, uma ação em que homem e ambiente, homem e planeta, convivam em harmonia. Bem-vindo, junte-se a nós, junte-se à saúde planetária.